Olá, eu sou o Newton e no vídeo de hoje eu vou trazer um vídeo sobre X-Infinity, né? Eu acho que é bem importante a gente falar aqui sobre essa nova atualização, tanto para quem ainda não joga, mas quer entrar. Eu acho que é o público mais importante de alcançar com esse vídeo. E, de qualquer forma, mas antes disso eu quero agradecer a todos vocês que estão deixando o like, comentando nos vídeos e tudo mais. Se vocês olharem, vídeos meus passaram a ter muito mais alcance do que tinham antes, né? A gente pegava 100 visualizações e agora, graças aos likes, aos comentários e a vocês assistirem aos meus vídeos, a gente está conseguindo pegar mil visualizações em um dia com um vídeo. Isso é muito, muito bom mesmo, gente. Então eu queria mostrar aqui e falar para vocês que eu sou muito grato a todos vocês que permanecem nessa caminhada aí comigo e continuam me ajudando, comentando os vídeos e tudo mais. E vamos para o vídeo. Papai, amo vocês e vamos lá. Galera, primeiro de tudo, eu quero falar para vocês que tem uma forma de contornar isso aqui, tá? Tem uma forma de contornar esse ganho de SLP, ainda que você tenha um time ruim para jogar o PVP e um time que supostamente ficaria abaixo dos 800 troféus. Vamos lá. Ai, ai. Vamos lá. Enfim, é o seguinte, vamos ler primeiro o que vai acontecer, né? Para quem pode não estar sabendo o que vai acontecer aqui com o X e depois eu vou falar para vocês sobre a provável solução até o momento, né? Que vai dar para contornar essa decisão deles. Enfim, vamos lá. O SLP, basicamente, o SLP não vai ser ganho se você tiver menos de 800 MMR ali no PVP, certo? E todo mundo sabe que para fazer o PVP, né? Você precisa ir... Para fazer a missão diária, você precisa ter algumas partidas de PVP. Então, olha só. Por que eles fizeram isso, né? De pegar as contas com menos de 800 MMR e não deixar essas contas farmarem SLP? Eu acredito que basicamente é para diminuir a inflação de SLP dentro do jogo, mas isso faz o jogo ficar um pouco pay-to-win, para ser sincero, porque agora o nível vai ficar muito mais competitivo e às vezes, e talvez, você vai precisar gastar muito mais, né? Ir no X para fazer uma coisa dessas. Eu acho que não vai ser muito interessante, para ser sincero. Bom, vamos lá. Eu acho que poderia ter outra forma de queima de SLP além do Bridge, né? Ao invés de fazer uma coisa dessas aqui, mas enfim. Agora, as pessoas que têm menos de 800 MMR não vão mais receber SLP nem no modo aventura, tá? Isso é bem importante. Galera, como que você vai fazer para jogar o modo aventura, só o modo aventura, e ainda assim conseguir farmar o SLP? Bom, até o exato momento, a estratégia que dá para você fazer é o seguinte. Quando você cria uma conta nova, você tem 1.300 de MMR nessa conta, certo? Então, você pode criar uma conta nova, enviar seus exes para essa conta nova, e a partir daí, você começa a jogar só o modo aventura. Você não vai tentar nem fazer a missão diária para não correr o risco de descer abaixo dos 800 troféus, tá? Você pode talvez jogar, mas não pode descer abaixo dos 800. E o que vai acontecer? Você vai fazer ali o modo aventura. Fazendo o modo aventura, você vai tentar pegar o 50 SLP direto, né? Eu acho que não vai ser difícil, já que você não vai jogar o PVP. Você vai upar muito os seus exes, então vai ficar mais fácil de fazer o modo aventura, mais rápido e tudo mais. Você vai ganhar por dia... Deixa eu fazer as contas aqui. Não, você não precisa fazer as contas, né? Mas por dia, você vai ganhar 50 SLP, tá? 50 SLP por dia vezes 0.3. Vamos jogar um valor baixo para o SLP, né? Hoje ele está 0.4, mas vamos jogar com o valor que o SLP alcançou na baixa, 0.3. Você ganha R$15,00 por dia. R$15,00 por dia, no final do mês aí para a gente, galera, dá R$450,00 no mês. Então, se você montar um time aí que seja de R$2.000, né? Ou então, um time de R$1.000, quem sabe também? Você, para farmar só esses R$450,00, pode ser uma saída também, caso você não queira entrar aí para tentar arriscar o PVP. Mas eu quero falar para vocês que isso é uma coisa muito arriscada de confiar que vai dar para fazer, tá? Por quê? Eles têm ciência que dá para fazer isso, tá? Isso eu garanto para vocês. E eu não contaria com o fato de eles ignorarem isso. Eu acho que eles vão dar um jeito de fazer, não poder contornar essa decisão deles, né? Então, galera, eu diria que o mais interessante aí para quem está querendo entrar no X, assim como eu, né? Eu estou querendo comprar um time aí para mim no X, mas ainda não tenho dinheiro para isso. Eu acho que o mais interessante é vocês juntarem um dinheiro a mais, terem mais paciência e comprarem um time que dê para fazer pelo menos R$1.000,00 em troféus, né? Para ficar tranquilo ali de não dropar para os R$800,00 e perder R$75,00 SLP no dia, né? Ou talvez mais que isso, porque se você dropar para R$800,00 você não vai ganhar nem no PVP também, né? Enfim, eu acho muito importante vocês terem noção que apesar de existir uma forma de circular essa decisão deles, né? De contornar essa situação, eu acho que é importante vocês terem muita noção de que contar com o fato de que vai dar para fazer isso é uma possibilidade muito complicada. é uma chance muito baixa, para ser sincero, porque pode ser que mais tarde, no mês que vem, sei lá, vamos dizer que funcione por um mês, você ganha R$450,00, mas para de funcionar no outro, aí você já não tem mais lucro, né? E aí vai ficar complicado, você vai ter que vender os seus três X's e tentar comprar um outro time. Então, pode ser que o melhor a se fazer, galera, seja realmente juntar um pouquinho de dinheiro a mais aí, né? E tentar montar um time competitivo para vocês. Dá para montar um time para ficar pelo menos ali entre os mil troféus? Vamos jogar mais baixo, né? Se eu estou fazendo esse vídeo para quem quer entrar com pouco, vamos jogar aí uns mil troféus, né? Para se manter aí, pelo menos conseguindo o SLP diário das missões, uns R$3.000,00. Eu acho que uns R$3.000,00 dá para achar alguns X's que preenchem, sim, alguns requisitos aí para você não descer tanto de rank, mas também de não passar tanta fome, né? Então é isso, viu, galera? Lembrem-se, essa alternativa que eu citei para vocês é uma coisa bem complicada. E falando de novo, eu quero muito agradecer a todo mundo que está deixando o like, deixando o comentário e está acompanhando o canal, o mais importante de tudo é só as pessoas que resolvem ficar no canal para ver os próximos vídeos também. E se você se sentir à vontade e se você gostar do conteúdo do canal, eu queria pedir para você, para você deixar o likezão, se inscrever no canal, ativar o sininho, é muito importante para pegar todos os vídeos quando eu postar. E é isso, galera. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Sou muito grata a vocês aí da minha comunidade que estão contribuindo para o crescimento da própria comunidade, né? E, papai, amo vocês. Fiquem com Deus. Até a próxima. Entra no meu Discord. Eu vou passar a fala para vocês entrarem no meu Discord, né? Vai ver. Muita gente nem sabe que tem Discord. Então, se você estiver vendo esse vídeo, entra no meu Discordzão também, porque lá tem muito pouca gente ativa, então seria interessante a gente juntar uma galera lá para trocar uma ideia. Papai, amo vocês. Fiquem com Deus. Até a próxima. E eu vou de beijos. Tchau.